Rádio Revolução aqui no Carnaval do 2022, o Carnaval da Retomada. Vamos conversar com a presidente da Velha Guarda Beija-Flor, Débora. Débora Rosa. Débora Rosa, muito boa noite. Primeiro eu queria que você falasse do seu sentimento, depois do que ocorreu, retornar aqui ao solo sagrado do Sambor Marquês de Sapucaí. No meu entender, nós somos um felizardo. Temos que agradecer a Deus todo dia e toda hora pela vida. E hoje nós estamos aqui provando o que é a vida. Isso, e com a questão da Velha Guarda, então a senhora acompanhou todo esse processo do crescimento da Beija-Flor para chegar a essa potência desde hoje. E eu queria que você falasse com toda a sua experiência, como é que a senhora vê hoje em dia todo esse espetáculo maravilhoso que a Beija-Flor proporciona e vendo lá quando a senhora começou nos anos 70, que a Beija-Flor foi iniciando e hoje em dia é essa potência. A Beija-Flor teve uma grande evolução, mas tudo isso a gente só agradece uma pessoa, João Jorge Trinta. Jesus, João Jorge Trinta, com a família Ababrão Davi. Isso tudo. Então é o seguinte, e o que a senhora falasse um pouco sobre esse enredo, né, que é falar da questão que hoje em dia, já no século XXI, as pessoas ainda serem racistas e mudar esse quadro. Eu continuo dizendo a mesma coisa. A diferença é só a cor da pele, porque todos nós somos iguais. E isso aí serve de exemplo para os nossos governamentais, que todos nós somos iguais. Sim. Dêbora. Rádio Evolução, graças a participação dos nossos microfones, desejando toda sorte e sucesso, tanto assim como o velho agora que está aqui elegantemente vestida. Obrigado. E sempre a Beija-Flor, sempre o que me parece uma escola que sempre trata muito bem todos os seus segmentos, inclusive são os segmentos que são os representativos, que vocês são a própria história da Beija-Flor, né? Nós somos essa história, porque é tão bom dizer que a história está viva. Não adianta depois que morrer falar alguma coisa. Não adianta, nós estamos aqui presenciando. É que a gente sempre fala, o importante é você homenagear em vida, né? Em vida, em vida. Bom desfile. Obrigado. Para vocês também, boa sorte. Nós estamos dando boa sorte a um por um. Amém.